Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Você crê nisso? Que Deus pode operar o milagre na sua vida hoje? Então fique comigo até o final porque a palavra que eu vou trazer hoje, eu tenho certeza, vai mudar a sua mente e o seu coração para sempre. Irmãos, é muito importante nós meditarmos na palavra porque a Bíblia diz que a fé é gerada enquanto ouvimos a palavra de Cristo e é por isso que aqui no meu canal eu não falo de religião, eu não perco tempo falando de outras coisas, eu falo daquilo que realmente pode nos alimentar, é o pão nosso de cada dia que muitas vezes as pessoas desprezam, mas nós que estamos aqui damos muito valor porque são elas que nos sustentam diariamente. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas na rua, nos lugares onde eu vou e as pessoas me dizem, pastor, você não tem noção do quanto as suas palavras me fortalecem diariamente e eu sempre compartilho essas orações. Então, eu fico muito feliz, irmãos, porque essa obra não é minha, essa obra nasceu no coração de Deus e se você está aqui hoje, não é por acaso, Deus tem uma obra linda e maravilhosa para realizar na sua vida e eu creio que muitos de vocês já estão nesse processo, nesse processo de mudança, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, é muito importante que quando a gente entrega a vida pra Jesus, a gente deixe ele operar em nós. A Bíblia diz em Gálatas capítulo cinco, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, seja guiado também por ele, deixe ele governar a sua vida, a sua maneira de pensar, de falar, de agir, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos começar com a palavra e em seguida nós vamos orar, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, eu sei que muitos de vocês já se inscreveram, mas tem muita gente ainda que precisa se inscrever, então se você ainda não fez isso, clique no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber as próximas orações no seu celular onde você estiver. E se você já tem sido tocado, abençoado pelo meu ministério, eu quero te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui do meu canal. Aqui no meu canal tem uma área de membros onde você estará ajudando instituições de caridades, então eu conto com a sua ajuda para transformarmos a vida de milhares de pessoas, crianças, famílias carentes, irmãos, tem sido uma benção. Então, dá uma olhadinha aí embaixo do vídeo, tem um botão escrito seja membro, é só você clicar nele pra saber como participar e se você se tornar membro hoje, eu vou te dar dois livros digitais que eu escrevi pra te fortalecer na caminhada com Deus, amém? Vai lá depois e já vamos começar agora com a palavra do senhor. Irmãos, eu quero ler com vocês uma oração de intercessão que Moisés fez pelo seu povo. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo trinta e dois, o versículo treze. Ele orou assim, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi e eles a possuirão para sempre. Amém? Irmãos, esse trecho é uma oração que Moisés fez a Deus para que o senhor não destruísse o povo de Israel que estava sendo guiado por ele até a terra prometida. O capítulo trinta e dois de Êxodo conta que Moisés subiu o monte Sinai e lá ficou por quarenta dias recebendo instruções diretamente do senhor inclusive os dez mandamentos e durante esses quarenta dias o povo de Israel achou que o seu líder estava demorando muito e talvez não voltasse mais e como eles tinham passado a vida inteira como escravos, aquelas pessoas ficaram perdidas porque elas precisavam de alguém pra seguir e obedecer e pediram para que ele criasse um novo Deus e sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todo o ouro que eles tinham trazido do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorarem. Irmãos, aquilo ofendeu o coração de Deus porque eles tinham acabado de ver o mar vermelho se abrir, foi um milagre estrondoso, maravilhoso e Moisés então foi avisado pelo próprio Deus que eles tinham se desviado e que aquele povo colheriam as consequências, eles seriam exterminados porque Deus estava muito irado e foi naquele momento então que Moisés pede misericórdia ao senhor e ele faz uma oração de intercessão por aquelas pessoas. Então a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito aquela ameaça terrível e que ele continuaria abençoando e guiando o povo até a terra de Canaã. Irmãos, antes de continuarmos com esse momento de oração, eu quero esclarecer algo sobre essa passagem. Por mais que a tradução da Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter ameaçado o povo, nós sabemos que isso não é possível porque a Bíblia mesmo diz em números capítulo vinte e três que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que na verdade estava acontecendo ali é que Deus queria provar o coração de Moisés, queria saber se Moisés realmente estava disposto a continuar orando, abençoando e acreditando naquele povo e foi exatamente o que aconteceu, Moisés sentiu compaixão das pessoas. Assim como Deus quando pediu a Abraão para que sacrificasse o seu filho Isaac, Deus na verdade estava olhando para o coração de Abraão, era um teste de fidelidade que Deus estava aplicando, entendeu? E o importante pra nós nessa passagem é a gente perceber como Moisés foi piedoso, ele foi sincero na sua oração, reconhecendo a falha do povo, mas também se colocando diante de Deus como alguém que poderia intervir na situação. E é nesse ponto que o senhor quer falar contigo hoje. Meu querido irmão e minha irmã, o poder da nossa oração é de extrema importância. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então Deus, ele se alegra quando o seu povo intercede pelas pessoas, pelos perdidos. Deus não quer somente te abençoar, ele quer que a bênção alcance a sua família, os seus amigos, a sua igreja e até mesmo a sociedade. Irmãos, a oração de Moisés que nós vimos agora há pouco, ela nos mostra como nós devemos agir diante do senhor em relação às pessoas que fazem parte da nossa vida. Por piores que elas possam ser, por mais pecados que elas tenham praticado, você não pode amaldiçoá-las, você não pode pedir que Deus pese a mão, em vez disso, você tem que orar pedindo por misericórdia, por graça, amém? Você não deve abrir mão das pessoas e nem desistir de orar e interceder por elas. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já não tem mais vontade de orar pelos familiares, pelos seus amigos, tudo porque vocês não veem resultado, vocês não veem mudança alguma, parece que você ora, ora e nada acontece. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé está sendo provada, Deus quer saber até onde nós estamos dispostos a orar pelas pessoas e eu creio que mesmo quando a gente não enxerga nada de novo, nada mudando, Deus está operando nos bastidores, amém? A Bíblia diz em Isaías, capítulo sessenta e quatro, o versículo quatro, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, meu querido, se você está esperando no senhor, Deus está trabalhando em seu favor, amém? Lembra daquela música da Cassiane? Se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Isso é bíblico, irmãos, Deus trabalha no silêncio, mesmo quando a gente acha que nada está mudando, o senhor está operando, aleluia. Mas eu quero dizer pra vocês uma coisa, irmãos, orar por aquelas pessoas boas, pelas pessoas que a gente ama, é fácil, o difícil é você ter que clamar misericórdia pelo seu colega de trabalho que fala mal de você pelas costas ou daquele vizinho que tem tentado te prejudicar com mentiras, é aí que a situação aperta, irmãos, não é fácil obedecer, mas é necessário, porque se a gente não orar por essas pessoas, quem irá orar? Jesus intercedeu pelos seus perseguidores e eu creio que ele espera de nós a mesma coisa. Ou você acha que foi tranquilo pra Moisés orar por todos aqueles hebreus que só sabiam reclamar e murmurar o tempo todo? Será que você conseguiria ter a mesma atitude? Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que iriam orar não pra que Deus abençoasse e tivesse misericórdia, mas pra que Deus mandasse fogo sobre toda aquela gente e não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia conta um episódio muito interessante, irmãos, no Novo Testamento, de que quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele precisava de um jumentinho, porque é isso que estava escrito nas profecias. Então, Jesus mandou os seus discípulos irem até a cidade de Samaria, porque lá tinha um animal e eles poderiam pegar emprestado. Só que quando os discípulos chegaram lá na cidade de Samaria, aqueles homens não quiseram emprestar o jumentinho pra Jesus, porque naquela época existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos e eles então não se bicavam, eles não conversavam e não concordavam com as ideias. E então os discípulos voltaram bravos, cheios de ódio no coração e eles falaram, Jesus, nós podemos orar para que Deus mande fogo sobre aquele povo? E então Jesus diz o seguinte, olha, vocês não sabem de qual espécie de espírito vocês são. Vocês não são do lado do diabo, mas vocês têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem quer causar destruição e destruir as pessoas é o espírito maligno, é Satanás, nós que somos cristãos devemos somente abençoar as pessoas, devemos somente interceder por elas, amém? Pense comigo, as pessoas lá fora estão perdidas, estão cegas espiritualmente, elas tomam essas atitudes porque elas não sabem o que fazem. Assim como Jesus intercedeu lá na cruz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim também nós devemos ter um amor, uma compaixão pelas pessoas. Então a oração que Moisés fez é a mesma que Jesus faz por nós, ele intercede por nós até hoje e que a gente possa então ter um coração transformado, que a gente possa estar debaixo da benção de Deus, amém? Tem muitas pessoas que perdem a benção porque não liberam o perdão, não demonstram compaixão pelo próximo e o próprio Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Irmão, só pra gente encerrar, antes de nós orarmos, uma coisa que eu prestei muita atenção aqui é que não adianta apenas intercedermos pelas pessoas, nós precisamos ser pessoas que têm intimidade com Deus. Se você ler o capítulo trinta e dois de Êxodo, você vai perceber que Moisés conversava com o senhor como alguém que realmente era muito próximo dele, era um homem de intimidade com Deus, um homem que abriu o coração e Deus prestava atenção às suas palavras porque o coração dele, a vida dele agradava ao senhor, amém? Que a gente possa ter a mesma sede que Moisés tinha pelas coisas do alto, que a gente possa ter o coração transformado, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser perfeitos, irmãos, perfeito é só Jesus, mas que no nosso coração ele veja um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer e eu tenho certeza que assim nós estaremos aptos prontos para interceder pelos outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus tocou no meu coração agora. Existe uma pessoa muito próxima a você que precisa da sua intercessão urgentemente. Ela até tenta demonstrar que está bem, que não precisa de ajuda, mas por dentro ela está clamando desesperadamente por socorro. O sorriso que essa pessoa mostra pros outros e posta nas redes sociais estão apenas tentando disfarçar uma dor na alma que parece não ter fim. Então, você vai perceber a partir de hoje que Deus está te dando uma visão, um olhar parecido com Jesus, no qual você olha além das aparências, além das circunstâncias e você vai começar a ver o coração das pessoas. E é assim que começa a intercessão, quando Deus te revela algo que ninguém está vendo e você então começa a sentir o amor, uma compaixão por essas pessoas. Amém? Então, nós vamos orar agora e Deus vai colocar no seu coração, enquanto eu estiver orando, pessoas na sua mente e você vai começar a liberar bênçãos, a profetizar a vitória, a repreender todo o mal e Deus estará te usando hoje. Glória a Deus. Então, nós vamos orar agora e eu quero te pedir só um favor, quando terminar a oração, lembre-se de compartilhar, é só você clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, seleciona o WhatsApp e aí vai aparecer a foto dos seus contatos e Deus vai colocar no seu coração cada pessoa que você deve compartilhar hoje, tá bom? Tenho certeza, a palavra do senhor não voltará vazia. Aleluia, vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença, maravilhados com esta palavra que o senhor colocou no meu coração, mas que veio diretamente do seu coração. Ô meu pai, muito obrigado senhor, porque tu és o ar que nós esperamos, tu és tudo que nós precisamos e muito mais. Senhor, sem a tua presença, pai, nós não conseguimos, pai. Nós precisamos da tua ajuda, ó Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o senhor nos chama para vivermos em intimidade contigo, para renunciarmos todo o mal, para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Pai, eu coloco diante de ti, pai, este irmão e esta irmã que tem orado comigo todo dia. Ó Deus, eu te agradeço, senhor, porque é um amor tão grande que o senhor sente por elas, pai. É um amor que este mundo não pode nos dar, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Pai, eu venho te pedir, senhor, abençoa essa pessoa, abençoa, pai, a vida dela. Quantos agora, pai, estão desesperados no fundo do poço, pai? Eles não sabem mais pra onde ir, porque foram desprezados pelo mundo. O mundo é cruel, senhor. Quantas pessoas agora estão feridas na alma, pai, querendo acabar com tudo, ó Deus, querendo destruir a sua própria vida, pai. Não foi esse o plano que o senhor tem preparado pra essa pessoa, pai? O teu plano é plano de paz, de bênção. O próprio Jesus disse, eu vim para lhes dar uma vida abundante, uma vida e abundância. Mas, Jesus, não é isso que tem acontecido na vida dessas pessoas, pai. Elas estão sentindo, pai, um vazio na alma, pai, uma angústia no peito. Pai, parece que nunca acaba, nunca passa, senhor. Tem misericórdia, senhor, nós estamos entregando a ti o nosso coração, o nosso futuro, a nossa família, o nosso sustento. Pai, não deixe essas pessoas, pai, continuarem nesse deserto pra sempre, senhor. Muda a história, pai, muda, senhor, o cativeiro, tira essa pessoa, pai, do lamaçal de pecado, tira essa pessoa do calabouço, senhor, que ela seja liberta das correntes das trevas. Pai, esta mulher que hoje está envolvida com o ocultismo, está envolvida em terreiros, fazendo coisa errada, Jesus, liberta ela hoje, pai, do poder das trevas, liberta também este homem, pai, envolvido em prostituição, em traição, desonestidade. Jesus, nós não queremos mais idolatrar, não queremos mais fazer bezerros de ouro para tentar suprir a nossa carência, não, nós queremos apenas te adorar, senhor, amar ao senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ajude a cumprir a tua palavra, pai, nós estamos vivendo o fim dos tempos, pai, o mundo está cada dia pior, não tem nenhuma previsão de melhora, mas o senhor disse, Jesus, que foi nos preparar lugar, lugar para morada eterna e nós queremos estar contigo, ó Jesus, todos os dias e a tua palavra diz, senhor, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo, por isso meu pai, eu declaro que tudo será novo a partir de hoje, eu repreendo toda a obra maligna, toda a obra das trevas contra essa pessoa, eu repreendo toda a maldição familiar, toda a maldição gerada pelo pecado, caia por terra em nome de Jesus, senhor, perdoa essa pessoa, pai, derrama o teu sangue, Jesus, o teu sangue carmesim, o teu sangue puro e perfeito, que nos torna mais brancos do que a neve, ó senhor meu pai, eu te peço o dom da intercessão, que a gente consiga interceder pelo próximo, pelas pessoas que nos prejudicaram, pelas pessoas que não desejam o nosso bem, tem misericórdia delas, pai, elas estão cegas espiritualmente e assim como Moisés buscou a sua presença acima de tudo, nós buscamos a tua presença, pai, e que o senhor derrame graça e misericórdia sobre todas as pessoas. Pai, ouve a nossa oração, pai, mais sincera do mundo, pai, nós não queremos, pai, ser egoístas, não queremos ser movidos por interesses passageiros, queremos ter o amor de Jesus em nós, que a gente possa demonstrar perdão em palavras e atitudes. E eu sei, meu pai, que muitos agora estão sofrendo em silêncio, pessoas que mascaram as suas dores com sorrisos vazios. Nos use, meu pai, queremos ser usados por ti, pai. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, pai, pedindo por um ministério, por um chamado, mas a tua palavra diz, senhor, em segunda Coríntios, capítulo cinco, que o senhor já nos deu ministério, o ministério da reconciliação, onde nós podemos reconciliar as pessoas contigo, ó pai, e que o senhor nos use para isso. Queremos ser úteis na tua obra, ó pai, por isso nós te pedimos, capacita-nos, ó Deus, e que a graça, a unção e o teu poder e o teu amor repouse sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço, amém, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo noventa e um. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse Salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo noventa e um? O que tem demais nesse Salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos Salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão pra isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse Salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse Salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele Salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo noventa e um é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo um, o versículo dois e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler pra você o que está escrito no Salmo noventa e um, o versículo um e o versículo dois. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo noventa e um estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós, mas independente do que levou o salmista a escrever esse Salmo, nós temos que entender que o seu ponto chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo noventa e um para nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações, o inimigo tem tentado contra nós, o inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz, por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para nossa vida é debaixo das tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh nós cremos, Senhor, que é a sombra do Todo-Poderoso, que existe o descanso, o refrigério para nossa alma. Por isso, nos ensina, oh Pai, a confiar e descansar em ti. Nós entregamos agora nas tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua Palavra diz, Senhor, no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um Salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler pra você os versículos três e o versículo quatro do Salmo 91. Está escrito assim, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais e o salmista conhecia muito bem disso, por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, fecha o seus olhos e eu tenho certeza que o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação a nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas. Quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh meu irmão, que benção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá e se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim, Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas, independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas, mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós? Nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Ô meu Pai, os ataques têm sido tão grandes, que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde, seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas, parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Ô meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, Jesus. Entra com provisão, Senhor, e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia! É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo 91 e os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que, através dessas palavras, os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo àqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que, realmente, nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua Palavra, elas não se rendem ao Teu amor, a Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então, derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então, nós vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua Palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos nove e o versículo dez do Salmo noventa e um. Está escrito assim, Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua Palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida. Mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações, vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez, nós já passamos da metade do salmo e eu tenho certeza se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na tua presença, primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de ti. Oh meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde. Deus cuida. Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos Jesus, ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio, está sendo uma benção para mim e para você e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segure pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades, quantas pessoas meu Pai tem tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você. Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse Salmo depois novamente, uma, duas, três vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são o Espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo quatorze, o quinze e o último versículo dezesseis. Amém? Está escrito assim. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo o ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, oh Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, oh Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração, baseada no Salmo 91, e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que o amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração, eu vou continuar orando, e se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, e se você gostou, compartilhe com seus amigos, um grande abraço. Deus abençoe.